Ok, abra sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, e nós vamos ler juntos os versículos 7 e 8. Eles vão ser tanto o nosso ponto de partida como o trilho da nossa conversa, da nossa reflexão aqui hoje. Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. Gente, eu sei que ninguém perguntou, mas eu fiz 49 anos de idade de onde? Eu só vou falar isso para vocês pensarem, se quando eu era adolescente, Luiz Henrique já era meu pastor, quanto será que ele deve ter de idade, né? Eu acho que ele dorme no formol. Filipenses tirou um peso de mim falar isso. Na verdade, não tirou peso, não, deu uma alegria. Eu amo você, meu amigo, estou muito feliz de estar aqui hoje. Deus sabe o quanto eu pedi que ele tocasse o seu coração para me trazer aqui, ó. Filipenses 3, versículo 7 e 8, diz assim, Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Bom, eu li aqui na Nova Almeida atualizada. Eu vou pedir que você deixe sua Bíblia aberta ou marcada, porque daqui a pouco eu quero que a gente volte nos versículos anteriores. Antes disso, eu quero chamar sua atenção para o fato de que quando o Paulo usa expressões como lucro e perda, embora ele use uma terminologia, uma linguagem de cunho, né, que nós poderíamos dizer de ordem material, financeira, é lógico que ele não está falando de valores monetários. Mas ele usa essa linguagem para falar de valores, né, ele usa aquilo que no reino natural nós usamos para mensurar valores terrenos, naturais, ou mesmo de ordem financeira, monetária, para nos remeter a ideia de outros tipos de valores na dimensão espiritual. E quando o Paulo diz o que para mim era lucro, ou seja, o que eu dava muito valor, né, ele perdeu completamente o seu valor, caiu na escala de valores, desvalorizou, muitas vezes, durante muito tempo, eu achava que o Paulo estivesse falando de pecado. Por exemplo, o que para mim era lucro importante, aquelas coisas que nós dávamos valores antes da conversão, e a gente pode incluir, né, desde prazeres, vícios, né, bota a balada na lista, o que quer que seja, mas quando você olha para a vida de Paulo, você percebe que, na verdade, isso não tem a ver com o histórico de Paulo e nem com o contexto do que ele está falando. Quando o Paulo faz essa afirmação, ele, na verdade, está tratando de uma outra questão. E antes de abordar o que é a questão, eu gostaria de chamar também ainda a sua atenção para o fato de que ele disse que só passou a considerar as coisas que antes eram importantes. Agora, como não sendo importantes, o que era lucro foi classificado como perda, porque entrou na vida dele um outro valor. E esse valor ganha tamanha proporção, né, ganha tamanho espaço em relação ao coração de Paulo, que diante desse novo valor, aquilo que antes era importante, desvalorizou. Ou seja, agora há um outro referencial de comparação, há um outro ponto com o qual, né, ele vai comparar o que antes era importante, e ele diz, diante disso, o resto perdeu a sua importância. E ele diz no verso 8, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Bom, essa versão que eu estou usando, ela usa a expressão sublimidade. Outras traduções dizem por causa da excelência, outras dizem ainda por causa da suprema grandeza, né, do conhecimento de Cristo Jesus. A verdade é que essa palavra é uma palavra de difícil tradução, no sentido de ser preciso na linguagem, porque ela tem um significado abrangente. No original grego, a palavra, de acordo com os léxicos, é o perêteo. Ela significa manter-se sobre, né, sobressair, elevar-se, destacar-se, estar acima, ser superior em posição, autoridade e poder. Essa palavra, né, o perêteo, pronuncia aí perêteo, ela, na verdade, indica algo que realmente sobressai. Particularmente, eu não creio que Paulo está dizendo que é só o conhecimento de Cristo que sobressai. Particularmente, eu acredito que Paulo queria dizer por causa do conhecimento daquele que sobressai. Porque o que sobressai não é o conhecimento, é a pessoa que ele conheceu. Agora, a pergunta é, do que Paulo estava dizendo? Normalmente, a maioria das pessoas parece pensar que Paulo só falava de alguma coisa que era importante, deixou de ser muito mais no sentido de coisa errada ou pecado. Mas se eu e você olharmos o contexto, não era disso que Paulo estava falando. Aliás, eu me lembro quando o garoto havia um ditado, já foi popular no meio cristão, ele tem meio que sumido. E a frase, na época, muito usada, eu ouvi muito isso de meu pai, que era alguém que estudava a Bíblia de uma maneira muito séria, ele dizia que texto sem contexto não passa de pretexto. Então, qual o contexto da afirmação de Paulo? E é aqui que eu gostaria que você voltasse os três versículos anteriores, o 4, 5 e o 6. Porque ele nos ajuda a entender o que é que Paulo está dizendo. No 4, 5 e o 6, ele diz, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Se considerado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ao olhar para esses versículos, eu percebo que Paulo não falava de pecado, e sim de performance religiosa. Quando ele começa a primeira frase, se alguém poderia confiar na carne, eu ainda mais. Vamos traduzir isso, é como se Paulo estivesse dizendo, se algum de vocês acha que é o cara, eu muito mais. Se algum de vocês acha que pode confiar em qualquer coisa de ordem humana, que o leve a se gloriar da vida espiritual, Paulo está dizendo, eu tinha mais munição que vocês. E ele dá a lista para comprovar. Se considerado ao oitavo dia. Talvez a melhor forma de traduzir isso numa linguagem contemporânea, seria dizer, nascido e criado em lar evangélico, apresentado a Deus na igreja desde criancinha. Mas Paulo não está apenas dizendo que ele foi circuncidado ao oitavo dia como a lei de Moisés predeterminado. Paulo está dizendo, antes de meu pai me circuncidar, no meu oitavo dia de vida, meu avô circuncidou meu pai. Ele diz, mas antes disso, meu bisavô fez o mesmo com meu avô. Na verdade, ele está dizendo, eu sou hebreu de hebreus da linhagem de Benjamim. Ele está dizendo, você pode pegar minha ascendência, minha linhagem no sentido contrário. E você vai esbarrar em nada mais, nada menos do que o patriarca Abraão. Ele está dizendo, em outras palavras aqui, tem história de muitas e muitas e muitas gerações, amando, temendo, obedecendo e servindo a Deus. Um dia desse, conversei com um pastor que me disse, ele me confidenciou que ele já era a quinta geração de evangélicos da família. Eu fiquei impressionado. Eu, da linhagem do meu pai, sou a segunda, por parte de mãe, a terceira geração. Mas aquele camarada que já tinha mais idade do que eu, já tinha os filhos crentes, não só crentes no ministério, e os netos crentes já começando a servir a Deus no ministério. Ou seja, os netos já eram a sétima geração. Eu lembro quando ele falou isso, eu fiquei empolgado demais. E eu olhei para ele e falei, meu amigo, isso é que é pedigree de crente. Sete gerações já é pedigree, merece atestado, algo do gênero. Agora, você imagina Paulo falando, que você poderia pegar a ascendência dele até a época de Abraão, e todas aquelas gerações estavam servindo a Deus. É por isso que ele está dizendo, se você acha que pode confiar na carne, eu mais ainda. Ele continua e diz o seguinte, quanto a lei, eu era fariseu. Para a maioria de nós, a palavra fariseu é a significação hipócrita que Jesus confrontou. Mas nós temos que entender que os fariseus compunham a seita mais severa dentro do judaísmo. Não tinha para ninguém. Eram os beatos, os carolas da época. Ninguém era mais dedicado a Deus e a lei do que esse grupo. Depois, a única coisa que poderia ser considerada negativa, que é o fato de que Paulo perseguiu a igreja, algo do qual, depois de convertido, ele se envergonhava, ele usa, pelo menos aqui, a motivação. Ele diz, quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja. Em outras palavras, perseguir a igreja foi mal, mas a intenção era boa. Ele escreve aos gálatas, ele diz que ele era mais zeloso do que os da sua idade. Aos romanos, ele explica que era um zelo sem entendimento. Então, faltou entendimento, mas sobrava zelo. E depois de falar do zelo, ele termina dizendo, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Em outras palavras, ele diz, examine a minha vida. Pegue o microscópio que for, vire a minha vida ao avesso. e diz, avalie ela diante das centenas e centenas e centenas de preceitos da lei e você vai perceber que eu andei na linha. Ou seja, depois desse pacote de coisas que refletem performance religiosa, que Paulo diz, mas o que para mim era lucro, o que para mim era importante, ou seja, algo do qual eu me orgulhava. Isso se transformou em perda. Porque ele está dizendo, eu descobri um ganho, que é conhecer uma pessoa e é desenvolver com ela um profundo relacionamento. O que eu quero compartilhar com você hoje tem mudado a minha vida e o meu relacionamento com Deus. Eu preciso voltar para falar do que eu vou falar aqui começando nessa declaração de Paulo. Eu preciso voltar no dia 31 de dezembro de 2007, último dia do ano. A gente acordou mais tarde lá em casa, meio que clima de feriado. consequentemente o almoço já saiu um pouquinho mais tarde, mas era aquele dia que ninguém tinha presto para levantar da mesa, ninguém falando dos adultos, eu e minha esposa. Meus filhos eram ainda pequenos nessa época, já tinham chispado brincar para algum lugar e eu estou conversando com a minha esposa. Eu lembro que em algum momento eu empurro o prato já vazio de lado, olho para a minha esposa e falo para ela, preste bem atenção. Ela conhece a linguagem do preste bem atenção, tipo, eu vou falar agora muito sério. Falei para ela, nos próximos 21 dias eu não vou comer absolutamente nada. Eu vou encarar as próximas três semanas na água. E quando eu falei isso, minha mulher arregalou um pouquinho mais do que o normal olho e ela preocupada perguntou, Deus te pediu um jejum desse de três semanas? Falei, não. Eu nunca tinha feito até então nenhum jejum maior do que duas semanas. Ela sabia disso. Eu falei, Deus não pediu, vou fazer porque eu quero. E ela demonstrou aquela preocupação, falei, antes você se preocupe, eu quero que você entenda o porquê. Falei para ela, daqui a pouco nós vamos passar para o novo ano. E eu quero que dois mil anos, dois mil e oito, seja na minha vida o ano da busca. Falei para minha esposa, eu quero buscar Deus como eu nunca fiz na minha vida. Eu vou fazer o jejum que eu nunca fiz, eu vou orar como eu nunca orei, eu vou ler a Bíblia como eu nunca fiz e acredite, eu levei aquilo a sério em dois mil e oito. Em dois mil e oito, eu cheguei a num mês, ler a Bíblia toda de capa a capa duas vezes, num mês. Eu decidi que eu ia entrar naquele ano assim pisando no acelerador como nunca tinha feito. Eu queria me dedicar ao Senhor como eu nunca tinha feito. Algo estava ardendo, queimando o meu coração e eu entrei decidido. Os primeiros 21 dias, apesar de não estar quieto, tendo que pregar, inclusive viajar um pouco, eu dei conta do jejum, tudo saiu bem. E eu lembro que terminou janeiro, entrou fevereiro. A gente já tinha virado há quinzenas, se não me engano, era o dia 19 de fevereiro de 2008. E nós tínhamos na terça-feira à noite uma reunião com a liderança da nossa igreja. A gente nem chamava aquilo de culto. Não tinha louvor, não tinha oferta. Começávamos com uma oração, íamos logo para uma administração que ou servia para um alinhamento doutrinário, ou alinhamento da visão de trabalho, motivação do coração, algo do gênero. E como era um dia de semana, nossa reunião, o propósito dela era que ela fosse rápida, objetiva e que a gente liberasse o pessoal logo. Eu lembro que naquele dia quando alguém estava orando, dando início à reunião, o irmão passa a mão num violão, estávamos numa sala que não era muito grande, ele passa a mão num violão, olha para mim com a cara de pidão, tipo o gato do desenho do Shrek, e ele faz um sinalzinho com o dedo assim, uma só. Eu entendi, ele está dizendo me deixa ministrar uma canção. Eu lembro com a cara meio amarrada, eu olhei para ele e falei assim, uma só. Falei para ele, nós não estamos aqui para isso, isso não, o nosso propósito, não é o objetivo da reunião, uma só, tipo nem demore. E ele pega o violão, então logo o irmão estava fazendo a abertura, terminou de orar. Ele começou a dedilhar e cantar uma canção e nós o acompanhamos. Ainda lembro, era uma canção do Marcos Witt que disse, eu te busco, te anelo, te necessito. e até hoje eu não sei o que foi que aconteceu. Ninguém anotou a placa do caminhão que nos atropelou, mas a verdade é que alguém lá no céu apertou o botão que ativa o modo glória da reunião. E foi uma experiência única, singular, inesquecível. Nunca vivi nada igual, nem antes e nem depois daquele dia. Num instante enquanto cantávamos, eu acho que nem se a gente tivesse combinado, coreografado, ensaiado, a gente conseguiria reproduzir algo tão instantâneo. Por isso que eu brinco que alguém apertou um botão. Num instante, praticamente todo mundo naquela sala começou a chorar. E não era apenas chorar. A grande maioria eu estava de joelhos ou prostrado com a cara no chão e era uma choradeira, era um choro assim muito intenso, muito diferente do comum, de você apenas dizer fiquei emocionado, derramei uma lágrima. Eu chorava que nem criança, eu chorava quase convulsivamente, não conseguia nem entender porque que eu e tanta gente tínhamos começado a chorar no mesmo instante. Mas eu lembro que eu estou orando e dizendo, Deus, o que é que está acontecendo aqui? E o Espírito Santo falou comigo de uma maneira muito clara. Ele diz, estou chamando vocês a um lugar de arrependimento profundo. E fez muito sentido aquele tipo de choro com aquele nível de arrependimento para o qual ele estava nos chamando. Mas eu falei para Deus, arrependimento do quê? Eu lembro de quando criança, papai e mamãe às vezes recebiam visitas em casa e na hora de sair, os amigos do meu pai e minha mãe tinham o hábito de dizer, não todos, alguns deles, desculpa qualquer coisa. Aquilo dava uma crise na minha cabeça. Não sei como desculpa qualquer coisa. Se é algo de errado, peça desculpa pelo que fez. Se não fez, não peça desculpa de nada. e eu falei para Deus, bom, arrependimento não funciona a gente dizer desculpa qualquer coisa. Normalmente, é algo específico. Eu falei para Deus, então, do que nós temos que nos arrepender? O Espírito Santo falou ao meu coração, vocês precisam se arrepender. Eu sabia que aquilo me incluía por não estarem me buscando como deveriam. Eu queria estar aqui dizendo para você que eu falei, o senhor está certo, nós estamos errados, mas aquilo gerou em mim uma indignação enorme. Por quê? Eu estava no ano da busca. Fazia menos de um mês que eu tinha saído do maior jejum da minha vida. Eu estava orando e lendo a Bíblia e buscando a Deus com muita intensidade. E, de repente, eu ouço que eu tenho que me arrepender por não estar buscando como deveria. O que brotou dentro de mim foi um senso de indignação. Não abri o bico, a má vontade era gritar, se isso não está bom, quando é que vai estar bom? Porque eu fiquei realmente indignado, mas mordi a língua, pensei, não peca, não peca, não fala nada. Aprendi desde criança que os meus pais têm pelo menos dois tipos de gente sem respeito, quem é mais velho que você e tem mais autoridade que você. E eu acho que Deus era no mínimo os dois. E eu só pensava, morda a boca, não fala nada. O que eu esqueci foi a declaração da Bíblia feita pelo salmista. A palavra ainda não me chegou à boca e tu já a sabes. E mesmo que eu não tenha falado, só de pensar, só de sentir, ele ouviu. E ele não só ouviu, como respondeu. Graças a Deus que ele respondeu com a benignidade que lhe é peculiar. Porque se eu fosse Deus e alguém falasse daquele jeito comigo, ele magava que nem um inseto. Mas o Senhor falou comigo de uma forma tão amorosa que me quebrou no meio. Ele deixou claro que não estava me culpando nem condenando de nada, mas me convidando a um lugar de uma vida muito melhor do que qualquer coisa que eu tinha experimentado. e na verdade me fez entender que ele era o maior interessado naquilo e que se eu entendesse o que estava por trás do convite, eu não teria aquele tipo de relutância nem aquele tipo de comportamento. Mas naquele dia Deus me corrigiu e me corrigiu de uma maneira muito intensa. Ele me trouxe esse texto à mente. Porque no momento em que eu pensei, mas não falei, mas pensei, se isso não está bom, quando é que vai estar bom para você? A resposta que eu ouvi eu nunca mais vou esquecer. A resposta foi a frase que virou o tema dessa mensagem de hoje que virou o título de um livro inteiro que eu escrevi. Até que nada mais importe. Se eu me disse quando você chegar ao ponto onde nada, absolutamente nada é tão importante para você como eu sou, você chegou ao lugar onde eu espero que você chegue. Mas Deus me disse, você nomeou 2008 como o ano da busca, mas você não está caminhando para esse lugar. Ele diz, a única coisa diferente entre o ano passado e esse, é que você está quebrando seus recordes. Você está jejuando mais do que jejuava, está orando mais do que orava, está lendo mais a Bíblia do que lia, mas ele me disse, isso não significa que o seu coração esteja mais interessado em mim do que estava antes. Isso não significa que o seu íntimo esteja me desejando mais do que desejava antes. E eu enxerguei isso com tanta clareza que eu não tinha como me defender. Eu percebi que na verdade eu estava entrando nesse lugar do qual Paulo disse que estava saindo. Ele disse, se algum de vocês acha que poderia se gloriar na carne, eu mais ainda. Paulo está dizendo que é medir força com performance religiosa, eu dou show em você. Mas ele diz, aquilo que para mim era lucro, performance alta, ele falou, eu considerei perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. sabe, eu comecei a enxergar que existe um dilema enorme entre performance versus paixão pelo Senhor. E não estou dizendo que não há lugar para performance na vida cristã. Se ela for um efeito colateral, uma consequência da paixão pelo Senhor Jesus, ótimo. Agora, o problema é quando ela se torna um substituto. O Senhor Jesus dirige algumas palavras ao anjo da igreja de Éfeso, quando por meio do anjo notifica João que escrevesse a eles e ele começa dizendo e revelando que era uma igreja de alta performance. Conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Suportaste as provas por causa do meu nome e não desfaleceste. Na sequência, ele fala até do controle de qualidade que a igreja tinha. Puseste a prova os que se dizem apóstolos não são os achás mentirosos. Mas o Senhor diz, mas tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Sobre qualquer ângulo que você olha a igreja de Éfeso, o relato do livro de Atos, a epístola aos Efésios, a carta ao anjo da igreja de Éfeso no Apocalipse ou os relatos históricos, você vai descobrir que era uma igreja de alta performance. Mas o Senhor está dizendo enquanto a performance está estratosférica, a paixão está lá no chão, está lá no chinelo. E naquele dia, Deus começou a, de fato, por meio dessa declaração de Paulo, abrir os meus olhos. Paulo está falando que Cristo tomou um lugar de tamanho e importância. Passou a significar tanto para ele que o que era importante comparado ao lugar que Cristo assumiu perdeu a importância. Em outras palavras, o resto desvalorizou. E esse é o lugar que o Senhor quer ocupar na mim e na sua vida. Marcos 12 e 30 nos relata que alguém vai até Jesus e pergunta para o nosso Senhor qual é o maior mandamento da lei? O primeiro, o número um, o mais importante. A Bíblia diz que Cristo nem hesitou, nem titubeou, ele disparou. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Imagina o desafio que Cristo tem na perspectiva teológica de torcer a escritura toda da sua época e tirar algo que se destaque acima dos demais. Ele não titubeou e diz ame ao Senhor seu Deus e não é apenas amar a Deus, é amá-lo com amor total, com tudo que é em você, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as forças. Eu me lembro que no início do meu ministério, nos primeiros meses de 1994, um dia o Espírito Santo falou comigo, qual é o maior mandamento? Peguei a carona na resposta pronta de Jesus, citei Marcos 12,30. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E ele falou, se esse é o maior mandamento, por que é que se fala tão pouco sobre isso na igreja? Eu pensei, os pregadores não estão fazendo um bom trabalho. Eu nunca tinha ouvido até então uma mensagem sobre amor por Jesus. Ouvia, às vezes, um pregador fazer menção no meio de um sermão da importância de voltar ao primeiro amor, mas desenvolver o tema nunca tinha ouvido. Mas a gente é bom para ver o cisco no olho do irmão, difícil é ver a trave no nosso olho. Enquanto eu estava pensando nos pregadores que não tinham feito um bom trabalho, o Espírito Santo me perguntou, e você? Por que é que nunca pregou sobre isso? Eu emudeci, eu não tinha resposta. A partir daquele dia, eu tinha decidido estudar mais o assunto, crescer nele, vivê-lo, e foi isso que me levou a escrever de todo o coração. Mas nesse momento, Deus está falando comigo que a performance, muitas vezes, se torna um substituto da paixão. Naquele dia, eu enxerguei isso com a clareza, como eu nunca tinha visto ou percebido. Sabe, eu vou repetir, eu não estou falando contra a performance, desde que ela seja efeito colateral. Mas quando ela se torna uma justificativa para que eu e você não venhamos a viver a paixão, então tem algo errado. Vamos pensar, se esse é o maior mandamento, então amar a Deus não é opcional. Não é uma coisa do gênero hashtag fica dito. É uma ordem, é um mandamento. mas a pergunta a ser feita é, Deus espera que eu e você venhamos a cumprir o mandamento só com senso de obrigação ou será que Ele espera que a gente faça isso com senso de prazer? Esse deveria ser o ponto de partida. Então deixa eu te dar um exemplo que te ajude a entender isso. Mês passado, eu e Kelly, minha esposa, completamos 26 anos de casado. Eu sou obrigado a amar minha mulher. É uma ordenança à Bíblia. A Bíblia diz lá o imperativo, maridos, amai as vossas esposas. Ou seja, a gente entende que o amor não é mero sentimento espontâneo, tem a ver com decisão, com entrega, com dedicação, com sacrifício. Eu sou obrigado a amar minha esposa. Esse é outro assunto que não está lá Deus dando uma sugestão, olha, se eu puder quebrar meu galho e o seu e amar a sua esposa, se vai ter uma qualidade de vida melhor debaixo do teto, não é isso que Deus falou, é uma ordem e ela é inegociável. Agora eu fico me perguntando se nos 26 anos de casado com a Kelly, cada manhã que eu acordasse ao lado dela, eu dissesse, eu amo você. Quando ela abrisse um sorriso de satisfação, eu atropelasse na sequência com outra fase. Fazer o quê, né? Deus mandou? Não tem opção? Não tem outro jeito? Então estamos aqui para cumprir a ordem. Eu fico imaginando se a gente estaria 26 anos casado se tivesse qual seria a qualidade do matrimônio. Mas pastor, o senhor não é obrigado a amar sua esposa? Sou. Ela não sabe? Sabe. Então qual o problema? O ponto é que ela espera que eu cumpra o mandamento, não com senso de obrigação, e sim com senso de prazer. Por quê? O senso de obrigação não valoriza a outra parte. Apenas faz com que a pessoa que cumpra alguma coisa se orgulhe daquilo. Então se eu cumprir esse mandamento apenas com senso de obrigação, é para, no final das contas, com ou sem essas palavras, eu dizer para ela, nem você, nem Deus, nem ninguém pode reclamar que eu não fiz minha parte. E eu vou estar aqui me orgulhando de ter feito muito bem o que eu fiz. Mas não é uma valorização da pessoa. É apenas a valorização da minha performance. Agora, se eu faço isso com senso de prazer, então eu estou dizendo para ela, embora seja uma obrigação que Deus me impôs, você é uma pessoa tão extraordinária, você me inspira tanto que a obrigação se tornou leve. E você é uma pessoa tão extraordinária que me alimenta a poder cumprir a obrigação com prazer. Isso é a valorização de quem ela é. Se nós entendemos isso num relacionamento humano, a pergunta é o que não entendemos num relacionamento com Deus. A performance pela performance só leva o homem a se tornar orgulhoso. Mas quando nós entendemos a diferença entre mera performance e paixão, quando falo paixão, espero que você não tenha o entendimento deturpado que apenas o homem sente físico ou quimicamente por alguém. Mas estou falando de amor profundo. Se nós fizemos essa distinção e entendemos que a performance deveria ser o resultado e não a substituição da paixão pelo Senhor, então as coisas mudam completamente em figura. Uma das frases que me chamam muita atenção do conhecido escritor C.S. Lewis é a seguinte, o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. Se é verdadeiro, ele tem infinita importância. Mas ele arremata dizendo que ele não pode ser de moderada importância. E nós temos vivido uma época que não é tão distante o comportamento que tem sido ao longo da história, onde muitas vezes você olha para a vida de tantos crentes e você fica perguntando, será que esse camarada realmente acredita no evangelho? Porque, gente, se o cristianismo é verdadeiro, ele tem infinita importância. Se não é, não tem nenhuma. Mas nós damos uma moderada importância. Quando você analisa a vida, a maioria das pessoas, não dá para dizer que aquilo que o move é o entendimento do que é o evangelho ou do amor por Jesus. Isso precisa nos fazer pensar. Naquele dia, a segunda coisa que Deus falou comigo depois de me chamar a atenção de performance versus paixão foi a razão da nossa existência. Naquele dia, o Espírito Santo me questionou qual a razão da sua existência. Eu comecei a tentar dar uma resposta personalizada. Aquilo que eu entendi ao longo dos anos do meu chamado, do propósito para a minha vida. O Senhor falou, não, 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 não. Saia você da equação se coloque apenas como par da humanidade. Por que eu criei o ser humano? E eu comecei a tentar lembrar de todos os versículos que sinalizassem qualquer indicativo de propósito da criação. E naquela hora estava difícil achar algo que resumisse. Mas o Espírito Santo falou comigo, vá para Atos, capítulo 17. Eu lembrava que era a pregação de Paulo em Atenas, no Areópago, mas o Senhor me mandou especificamente para os versículos 26 e 27 de Atos 17. Eu não consegui lembrar de cabeça o que estava lá, mas quando abri, me deparei com essa frase. Depois de Paulo, nos versos 24 e 25, falar de Deus, que é o Senhor do céu e da terra, que não habita em santuários feitos por mãos humanas. Depois dizer que ele não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Ou seja, nada que Deus vai pedir ao homem nesse relacionamento. É uma necessidade dele. Depois de falar disso, Paulo entra nos versos 26 e 27 dizendo o seguinte, de um só homem, uma clara referência a Adão, fez todas as nações, outras versões disso, fez todas as raças, fez todos os povos para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. E aí no verso 27, vem indicativo de propósito, para buscarem a Deus. Qual a razão da nossa existência? Porque Deus nos criou, nós, seres humanos. A Bíblia é clara, para que nós o buscássemos. Só que o texto ainda diz assim, se porventura, tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Quem é que busca alguma coisa tateando, apalpando? Quem está limitado ou desprovido de visão. eu sou de uma época diferente da atual. Quando dava blackout, quando a gente ficava sem luz à noite, e eu me lembro que alguns anos atrás estávamos numa casa, algumas famílias reunidas, eu não sei se foi no bairro todo ou em toda a cidade, só no bairro ou em toda a cidade, mas deu um blackout, ficou tudo escuro. A nossa mente dos adultos, da velha geração, a velha guarda, já imaginou a gente apalpando as gavetas atrás de vela e fósforo. Nossos filhos rapidamente fiaram a mão no bolso, tiraram os smartphones e acenderam as lanternas. E nós começamos a rir porque nenhum de nós lembrou que o celular tinha lanterna. De tanto condicionamento de ir lá procurar as gavetas, onde é que estão as elas. Por que é que a gente procurava apalpando? Porque estava limitado em relação à visão. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem para buscá-lo, nem que fosse apalpando, está falando do estado de cegueira espiritual. E a verdade é que muitos de nós aqui batemos em muitas portas antes de ter um encontro com Cristo. A gente, ainda que não enxergasse com clareza, estava procurando onde está o Senhor. Só que o texto termina dizendo que apesar da nossa limitação e dificuldade, o texto diz que Ele não está longe de cada um de nós. Em outras palavras, Deus nunca quis dificultar o processo de que nós não só o buscássemos, mas que nós o achássemos. Meus filhos hoje estão crescidos, já adultos, mas quando eram pequenos, os dois têm a diferença de três anos, meu menino para minha menina, os dois, eu brinquei em momentos diferentes, eu gostava muito de brincar com eles, de eu me esconder para eles me acharem. Mas eu comecei a brincadeira quando eles eram um toco de gente, ainda sem muita esperteza, não demora para as crianças ficar ligeira, então eu tinha que facilitar. Então, às vezes, eu me ajoelhava na frente do sofá e cobria só a cabeça com uma almofada e deixava o resto do corpo para fora e penso num corpo que já foi maior do que é hoje. Ou seja, não havia dificuldade nenhuma para eles me acharem. E daqui a pouco vinha lá, achei você, e eu fazia festa, abraçava, comemorava com eles, mas dentro de mim a minha vontade é dizer, e quem não acharia? Mas é lógico, eu não falava isso para eles. Guardadas as devidas proporções, me lembro de ocasiões onde eu comecei a dificultar o nível, mas dificultar o nível não era muita coisa. Ficava atrás da cortina com todo aquele volume de corpo para fora, às vezes balançando o pé, facilitando que eles me encontrassem. Guardadas as devidas proporções, eu diria que Deus, comigo e com você, nunca agiu de forma indiferente. Mas algo que nós precisamos entender desde o início da criação, quando Deus criou o homem dotado de vontade, o poder de escolha, livre-arbítrio, alto-determinação, chame você como quisesse. Deus não queria, como disse certo escritor, que fôssemos como autômatos, programados para buscá-lo. Deus queria que nós o fizéssemos de boa vontade, por escolha. E que ainda que não houvesse clareza, houvesse disposição de buscá-lo. Por que eu estou dizendo isso? Porque naquele dia, o Senhor falou ao meu coração, se você simplificar a teologia de que o ser humano vive para me buscar. O mesmo texto diz que Deus não é servido por mãos humanas como se precisasse de nada. Então não é Ele que precisa da nossa busca. Ele nos criou para buscá-lo porque nós só seremos plenamente supridos e completos nele. Não é por causa dele, é por causa de nós. O Senhor me disse, o que você precisa entender é que a busca precisa ser pregada e ensinada com mais clareza. Não só como razão da existência, mas a busca eficaz. Eu falei para Deus, e tem uma busca eficaz que até então pareceu só sair tateando sem enxergar direito, o Senhor já não vai dificultar. E Deus me fez lembrar da clássica declaração do profeta Jeremias, que a maioria de nós sabe de cor, Jeremias 29, 13. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. ou seja, embora o homem exista para buscar a Deus, a única busca que produz resultado é aquela onde a gente empenha todo o coração. Ou seja, nós entendemos a importância, a relevância que Deus tem para que essa busca de fato seja condizente com o valor que ele deveria ocupar. E naquele dia o Espírito Santo falou comigo, dia 19 de fevereiro de 2008, ele disse, você lembra daquele episódio da história do supermercado? E eu comecei a rir, não tinha como esquecer. era recém-casado e fui visitar um casal da igreja, a gente diz que casal cristão não briga, tem excesso de comunhão. Aqueles dois tiveram muita comunhão, a ponto de sair faísca, eles não conseguiram se acertar, já fazia uns dias que a situação estava tensa e só azedando e me pediram ajuda. E lá vou eu, recém-casado, sem muita experiência, só pedindo sabedoria a Deus. Estia em torno de 20 anos de casado, na época me parecia muito tempo, hoje eu tenho mais do que eles, e eu dizendo, Deus me ajude. Eu lembro que logo que eu entrei em casa, o dono da casa já foi dizendo, pastor, que bom que o senhor veio, porque essa mulher é uma louca. Eu falei, olha, Jó chamou a mulher de louca e tinha razão, vamos ver se você tem razão. E aí ele contou a história dele, falou, pastor, faz cerca de 20 anos nós estamos casados, não lembro se era um pouco menos, um pouco mais, e disse, e essa mulher sempre quis que eu fosse com ela no supermercado. Ele olhou para mim com uma cara de pavor e disse, eu odeio o supermercado. Eu falei, tu não é o único sindicato, é grande, fio. Eu falei, mas o que está pegando? Foi, pastor, uns dias atrás, que foi quando nós brigamos, me ofereci, não foi ela que pediu, me ofereci para ir com essa mulher no supermercado, me amodiando. O senhor acredita que quando nós voltamos, ela me olha na cara e diz, nunca mais quero que você vá comigo no supermercado. 20 anos querendo que eu vá e quando eu vou, ela me proíbe de voltar a ir com ela. Ela é uma louca, ela não sabe o que quer. E a irmã, só calma, serena e tranquila, com a mão, erguida e um dedinho assim, de pé, tipo, depois dele, minha vez. Quando ele terminou, eu falei, terminou, ele falou, terminei. Falei, minha irmã, só vez. Ela falou, pastor, eu queria só esclarecer algo. Nunca quis que ele fosse comigo no supermercado. Quando ela falou isso, o homem quase endemoniou, porque bravo já estava. Então, o próximo nível foi um quase endemoniamento. Ele enlouqueceu. Eu estou falando que essa mulher é louca, eu tenho testemunha. Comece a chamar os filhos. Ele queria botar a família inteira para depor no tribunal lá, para dizer, olha, ela queria estar dizendo que não. Eu interrompi ele, falei, enquanto você falou, ela não te interrompeu, falei para ela, falei, irmão, já que ele te interrompeu, deixa eu te confidenciar algo. Nem eu estou conseguindo acreditar na senhora. Tenho 20 anos de casado, só não quis que nenhuma vizinha sequer ele fosse com a senhora. Eu falei, as mulheres normalmente têm uns gostos estranhos. E não é só que o marido vai no supermercado, alguns querem fazer a DR empurrando o carrinho em público. Eu falei, sabe, é só dizer que nunca passou nem na cabeça que ele fosse uma vez só, eu estou com dificuldade. Então, vou te dar duas opções. ou a senhora se retrata ou se explica. O que eu quero, te ajudar, mas eu já estou com dificuldade de acreditar na senhora. Ela falou, pastor, eu me explico. Ela olhou para mim e disse, o que eu queria, não é que ele fosse no supermercado, o que eu queria, é que ele quisesse ir. Eu fiz cara assim, de inteligente, mas pensei, pensei. Eu falei, irmã, poderia explicar melhor? Ela falou, pastor, não queria que ele for. Eu falei, só está repetindo, explica. Ela falou, pastor, se eu quisesse que ele fosse comigo no supermercado, ele tinha razão, está bravo, porque supostamente ele teria dado o que eu tanto queria. Eu falei, eu acho que é por isso que nós estamos aqui. Pois é, pastor, ele entendeu errado, não é o que eu queria, o que eu queria é que ele quisesse ir, não que ele fosse. Falei, aí que está difícil para mim. Ela falou, pastor, então deixa eu explicar. O senhor tinha que ver a cara desse homem, a linguagem corporal, o jeito que ele olhava para o relógio, a cara feia dele no supermercado, tudo nele dizia que esse era o último lugar do mundo que ele queria estar. O senhor acha que eu estava lá pensando que legal, meu marido se ofereceu para estar comigo, para algo que é importante para mim, querendo me honrar? Ela falou, sabe o que eu fiquei pensando? Ele deve ter aprontado uma coisa terrível, tão terrível, mas tão terrível que ele decidiu se dar uma autopunição e ele pensou que é a pior coisa do mundo e com a minha mulher no supermercado. Ela falou, se ele quiser se punir de qualquer coisa, se puna, mas eu não tenho que ser punida junto, eu não mereço essa cara feia. E quando ela falou, eu entendi. Eu olhei para ele e falei, velho, ela tem razão. O Espírito Santo falou, se lembra da história do supermercado? Eu falei, lembro. E ele me disse, pois é, o que eu queria, parafraseando a mulher, não é que vocês me buscassem, é que vocês quisessem me buscar. Há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Aquele dia o senhor me disse, você está lendo a Bíblia como nunca antes, mas parece mais uma autopunição. Porque eu me obriguei a ler a Bíblia muitas vezes naquele ano de 2008 e para pagar a cota eu tinha uma divisão diária, uma cota de capítulos. E tinha dia que era lá duas, duas e meia, três da manhã e eu estou quase dormindo em cima da Bíblia, mas se eu não ler e acumular, eu não vou dar conta. Então eu estava lendo a Bíblia como um condenado, literalmente, como se aquilo fosse uma punição, o prazer tinha ido embora, o prazer tinha desaparecido, e Deus está me dizendo que eu quero não é que você me busque, é que você queira me buscar. Chegar ao lugar onde nada mais importa é quando ele é tão importante que as outras coisas perdem a sua importância. E não quando você se dedica com aquela sensação, estou me privando de algo tão bom quanto ou melhor. Tem a ver com o coração. John Wesley, o grande avivalista inglês, dizia que não se admita no coração outro desejo ou propósito, cujo objeto supremo não seja ele. Nós precisamos ser norteados por um amor, por um desejo tão intenso por ele, que as outras coisas é que perdem a sua importância. Quem está entendendo, diga a mim. Terceiro e último lugar para terminar. Naquele dia, o senhor falou para mim, ele disse, normalmente você prega que o grande inimigo do ser humano é o pecado. Ele diz, você não está errado quando rotula e adjetiva o pecado como inimigo. O senhor me diz, você está errado quando acredita que esse é o único inimigo. O senhor me diz, há um outro inimigo bem sutil que não tem cara de inimigo como pecado, mas tem atrapalhado muito de vocês. Naquele dia, o senhor falou comigo a respeito do que eu vou chamar aqui de distrações. O que são as distrações? Não são necessariamente coisas erradas, às vezes são até coisas lícitas, mas que ocupam um lugar de importância errado. quando Moisés vai a faraó com uma mensagem, deixa meu povo ir para que me adore, ele mostra que o propósito da redenção era o quê? Buscar Deus, adorá-lo. Você mandou eles colar isso, só para me envergonhar na frente deles. Me ajude. Quando ele diz, deixa meu povo, nem você, viu? Só aí já me senti vingado, obrigado. quando diz, deixa meu povo ir para que me adore, ele sinaliza que não era meramente tirar o povo da escravidão, levá-los para um lugar de vida abundância, mas para um nível de conexão profundo. Qual a resposta do faraó? O faraó, como quem escraviza o povo, que seria libertado para ser o povo de Deus como tal, ele é uma figura de Satanás. Deus também nos tirou do império das trevas, da escravidão, do Satanás, para que nós fôssemos o seu povo. Tem todo um paralelo nisso. A resposta do faraó para Moisés é, esse povo deve estar muito ocioso para estar pensando em adoração. Vamos encher eles de trabalho, de ocupação, para que eles não tenham tempo de pensar em adoração. Essa estratégia, nessa tipologia de alguém que simboliza Satanás, já foi revelada há muito tempo. Vamos enchê-lo de atividade para que eles percam a percepção do que é o grande chamado para a existência da vida deles. Deus começou a falar comigo naquele dia usando textos bíblicos, mostrando que muitos perdem a consciência do convite de Deus para o lugar da intimidade por causa de distrações. Se você puder me acompanhar em Lucas no capítulo 14, no versículo, a partir do verso 15, e a Bíblia diz que Jesus está numa casa num momento de refeição e a Bíblia diz que um dos que estavam à mesa com Jesus diz bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Outra tradução diz aquele que comer no banquete no reino de Deus. Esse cara fala de comida, de banquete, fala do reino de Deus junto e Jesus pega a bola e entra com uma parábola. Qual é a parábola? Jesus, porém, respondeu, verso 16, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados, venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro diz, comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro diz, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. Outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Banquete na Bíblia, diferente de alguém que come só para repor as forças, fala de comunhão, fala de relacionamento. E nós precisamos entender que Deus procura isso desde a criação. Quando Deus criou e estabeleceu o primeiro casal no jardim, eu brinco que ele não respeitou nem a lua de mel do casal. Todo santo dia ele estava lá. Gente, meu pai levou três meses para falar comigo depois que eu casei. Eu levei um mês para falar no telefone com meu filho porque ele me ligou. Tem coisas que você respeita. Mas Deus não dava um dia de descanso para eles. Todo santo dia ele estava no jardim. É como se ele dissesse, pode festar à vontade, mas eu quero ter um lugar na vida de vocês. O que é que Deus está dizendo desde o início? Eu não criei vocês para que vivam apenas as outras alegrias desconectadas de mim. Eu quero comunhão e relacionamento. quando Adão peca qual é a primeira pergunta de Deus para o homem? Deus não pergunta para Adão o que é que você fez. A pergunta de Deus para Adão é aonde você está? Para mim por trás dessa pergunta Deus está dizendo o problema não é o que você fez, cara. O problema é para onde o que você fez te levou para longe de mim. Cadê você? Eu perdi você. Agora seria muita ingenuidade nossa acreditar que todo o plano de redenção é ativado só para remover a condenação de um pecado cometido sem restaurar o nível de comunhão e intimidade que Deus planejou antes do pecado entrar. No entanto, o problema das distrações e o que está girando aqui é o convite ao banquete. Ou seja, nós não estamos falando apenas de salvação mas do grande propósito por trás disso. Deixa meu povo ir para que se conectem profundamente comigo. diante do convite quando chega a hora de participar cada um dos três tipos de convidados dá uma desculpa. Se você avaliar a desculpa nenhuma delas é algo errado em si ou ilegítimo. A Bíblia diz assim o primeiro disse verso 18 comprei um campo e preciso ir ver a aquisição de uma propriedade. Nunca em 28 anos de pastorado mais de 30 de ministério vi alguém reclamar de adquirir uma propriedade. Opa, sou coisa terrível comprei a casa própria. O que reclama disso? Normalmente o camarada fechou lá um contrato de negociação registrou a escritura pode estar devendo e vai dizer glória a Deus resposta de oração bênção de Deus cumprimento de promessa ninguém trata como algo ruim e nenhum de nós vai achar que é. O segundo veio e disse comprei cinco juntas de bois para nós hoje que não vivemos da agricultura como eles isso não significa nada mas as juntas de bois eram os tratores os New Holland da época cinco juntas de bois significava aumento da produtividade aumenta a produtividade significa dinheiro no bolso talvez fosse mais fácil numa sociedade tão comercial como a nossa falar do aumento da produtividade falando pelo aumento de vendas todo mundo sabe que o camarada disparou de vender está entrando mais recursos ninguém ia olhar para isso e dizer puxa que luta que batalha ia dizer bênção de Deus resposta de oração cumprimento de promessa o terceiro diz casei-me portanto não posso ir se não dá para falar mal dos dois primeiro do terceiro menos ainda que o casamento é ideia e projeto de Deus então não tem nada de errado no casamento errado é a escolha que alguns fazem com quem casar ou como viver aquele relacionamento mas quando você olha para cada um desses três casos o problema não é o que eles estavam fazendo era o lugar de importância que eles deram a isso o problema não é casar o problema não é adquirir a propriedade o problema não é ter mais juntas de bois ou aumento da produtividade é quando essas coisas se tornam tão importantes que o convite ao banquete perde a sua importância então aquilo que não é errado em si mesmo passa a ocupar um lugar errado na nossa vida não é a coisa errada mas é o lugar errado que ela passou a ocupar quem está entendendo de gaminho? gente a gente não percebe a mudança cultural que nós estamos vivendo o quanto nós estamos sendo influenciados por valores errados um dia desse alguém falou para mim na igreja de pastor fulano é uma benção só falta Jesus e eu enlouqueci falei como só falta Jesus? falta Jesus falta tudo mas parece que Jesus virou só a cerejinha em cima do chantilly de alguma forma nós estamos deixando de perceber e mensurar o lugar de importância que ele deveria ter quando outras coisas vão tendo a mesma ou maior importância que naquela época 2008 não estou falando de um bom tempo atrás a história que eu vou contar agora estava recente Deus me disse você lembra do episódio do videogame do seu filho eu falei ah lembro eu lembro do dia que eu cheguei em casa com um videogame novo meu filho enlouqueceu surtou eu nunca vi ele fazer tanta festa por nenhum presente na vida como aquele nem antes nem depois quando eu entreguei a caixa que ele viu que era ele corria pela casa ele se jogava no chão ele simulava que estava tendo assim um ataque aí levantava ele agarrava na minha bochecha e dizia ser o melhor pai do mundo ele gritava ele corria de novo jogava no chão ficava repetindo o ritual eu fiquei feliz de ver aquela festa exagerada como pai eu falei puxa o menino realmente foi feliz com o meu presente mas a gente bastou alguns dias que eu peguei a raiva do presente que eu dei pra ele porque eu perdi meu filho pro videogame ele não tinha mais tempo pra mim não tinha interesse em mim não me dava atenção eu tenho uma rotina de pelo menos 17 anos antes da pandemia de passar uma média de 3 dias por semana fora de casa e quando eu chegava a maior parte dos anos já 17 anos que eu moro em Curitiba a maior parte do tempo que eu moro em Curitiba eu sempre procurei morar perto do aeroporto eu mudei de uma casa que era 15 minutos com uma que é 12 minutos do aeroporto então na época eu lembro quando o avião aterrissava eu ligava a minha esposa e eu cheguei era o tempo que saia pegar a mala ela já estava do lado de fora me esperando e ela avisava meus filhos ou seja papai está chegando eu passava pela porta ele estava na sala atrás da porta esperando a gente fazia a maior festa depois do bendito videogame pra não falar o que eu penso dele cada vez que eu passava por aquela porta minha filha caçula estava lá mas meu filho tinha sumido eu brincava com ela fazia festa e quando ela distraía eu dizia filho cadê você eu dizia já vai já vai só vou passar de fase eu peguei um ódio nessa frase passar de fase e um dia eu estava num evento o pastor falou você ora comigo? falei ora pelo que? ele falou não sinto que ministerialmente Deus quer que eu passe de fase falei se quer que eu ora arrumo outra frase ele não entendeu nada mas só dele falar a frase já me deu uma raiva teve um dia que eu quase joguei aquele videogame pela janela do quarto do menino que era o andar de cima de um sobrado o Espírito Santo falou você lembra do videogame? eu falei lembro veio todo o sentimento junto foi a isca que ele precisava ele disse pois vocês fazem a mesma coisa comigo o tempo todo coisa que vocês desejaram tanto quiseram tanto pediram tanto e quando eu atendi vocês fizeram festa como seu filho fez agora estão roubando vocês de mim naquele dia o Espírito Santo disse muitos de vocês cresceram profissionalmente e já não tem tempo para mim o senhor diz outros de vocês prosperaram materialmente e já não tem um coração para mim o senhor me diz outros de vocês cresceram ministerialmente incluindo você e o coração já não é mais o mesmo para me buscar e eu fiquei morrendo de vergonha eu não sabia onde enfiar a cara distrações o problema das distrações não são as coisas em si mas a importância que nós damos para elas quando elas passam a concorrer com aquele que deveria ser mais importante que tudo mesmo sendo erradas em si evidentemente elas ocuparam o lugar errado nessa época eu tinha lido um livro que me impactou muito não sei quantos conhecem mas eu recomendo vale a pena você ler o título do livro é o homem do céu a história do irmão Yun um chinês são histórias impressionantes recentes da igreja perseguida na China parece você estar lendo as páginas do livro de Atos eu ria eu chorava foi um livro assim que teve um impacto muito grande na minha vida na vida da minha esposa não muito tempo depois de ler o livro eu recebo um telefonema e alguém me diz Luciano estamos trazendo irmão Yun para o Brasil vamos fazer uma turnê em sete estados resolvemos aumentar incluir o sul não dá para correr o sul todo então o oitavo estado seria o Paraná será que você poderia organizar um evento eu falei deixa comigo eu lembro que o maior auditório conseguimos na época cabia quatro mil pessoas não encupimos aquele auditório botamos gente para fora telão fizemos um evento no meio da semana mobilizando várias igrejas eu lembro quando chegamos com o irmão Yun para entrar e ele viu aquela multidão ele começou a chorar ele falou que coisa linda ver todo esse povo junto eu falei através do intérprete eu falei irmão Yun o senhor chegou a cuidar de mais de um milhão de pessoas na China porque é que o senhor tem impressionado com mais de quatro mil pessoas ele falou a rede de igrejas nas casas nós cobri mais de um milhão mas raramente a gente conseguia reunir mais de dez ou doze porque as reuniões tinham que ser todas escondidas e aí eu vi a alegria que ele estava naquele eu fiquei feliz pelo tanto que ele curtiu com a gente aquela reunião mas no dia seguinte nós estamos almoçando e de repente ele para de comer chorando ele olha para mim chorando e ele diz o inimigo de vocês aqui no ocidente é pior do que o inimigo que nós enfrentamos no oriente quando o intérprete terminou de traduzir eu falei para você entendeu alguma coisa errada eu falei não pastor eu falo muito bem o mandarim eu sei o que ele falou eu falei não não vocês se atrapalharam alguma coisa eu converso com ele de novo eu li o livro dele eu sei de onde ele saiu eu sei que ele fugiu da China buscou asilo político na Alemanha o que não podia mais suportar o nível de perseguição ontem ele estava feliz com a nossa reunião chorando de alegria ele não pode estar dizendo hoje que nós temos alguma coisa aqui no ocidente pior do que o que ele tinha no oriente os dois voltaram a conversar ele respondeu e falou ele disse que é isso mesmo que ele está falando ele pediu para que eu explicasse para você e disse assim o nosso inimigo na China a perseguição sempre nos empurrou para perto de Deus fazer com que nós buscássemos a Deus e diz o inimigo de vocês a prosperidade a liberdade do ocidente faz com que o tempo todo vocês se esqueçam de Deus Stanley Jones funcionário metodista por cerca de 50 anos na Índia um lugar que lida com perseguições até hoje diz o maior inimigo do cristianismo não é o anti-cristianismo não é a perseguição é o sub-cristianismo é a desvalorização de quem não entende aquilo que está à sua disposição eu não vim aqui hoje te apontar o dedo nem jogar pedra em você eu vim compartilhar a história de uma correção de Deus na minha vida na esperança de que a carapuça lhe sirva como diziam os antigos de que de alguma forma Deus possa usar isso para despertar algo em você Deus não nos chamou com a vida de religiosidade nem um relacionamento superficial o que nós podemos ter nele é algo profundo extraordinário glorioso e nós não podemos nos dar o luxo de desperdiçar tanto de Deus vivendo o sub-cristianismo algo maior algo melhor algo mais rico e intenso para mim e para você quem está entendendo diga-me eu quero encerrar lembrando você de uma história bíblica muito conhecida que é quando Jesus vai a Betânia na casa de Marta e Maria Lucas capítulo 10 se você quiser me acompanhar dos versos 38 ao 42 nos apresenta uma mensagem e eu acredito que embora a história seja conhecida muitas vezes a gente não tem percebido a mensagem a bíblia diz Jesus enquanto eles seguiam de viagem Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa verso 39 Marta tinha uma irmã chamada Maria que assentada aos pés do senhor ouviu o seu ensino Marta agitava-se de um lado para o outro ocupada em muitos serviços então se aproximou de Jesus e disse o senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir diga-lhe que venha me ajudar mas o senhor respondeu Marta você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas mas apenas uma é necessária Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada vamos parar e pensar no que está acontecendo aqui em primeiro lugar conhecendo as dinâmicas familiares eu vou te adiantar quando alguém fala da outra pessoa como se ela não estivesse presente é porque o negócio já azedou o caldo entornou mesmo eu lembro de uma ocasião que eu e minha esposa fomos jantar na casa de uma família da igreja e quando depois de jantar saímos estávamos indo para o carro eu lembro que eu falei para o chefe da família eu falei eu quero um gabinete com você o mais urgente possível se possível amanhã ele falou qual o motivo da pressa eu falei nós precisamos conversar sobre o estado do seu matrimônio ele me olhou cruzou arregalado disse Deus te revelou eu falei não criatura vocês mesmo eu falei eu fui para a cozinha pegar água você e sua mulher está discutindo vocês nem me viram aparecer na porta nem saíram eu falei o pobre do seu filho um menino de sei lá seis, sete anos no meio que não tem nada a ver com a história sendo usado por vocês você está dizendo menino diz para a sua mãe a mãe está na frente mas é tipo eu não falo com ela menino diz para a sua mãe a mãe respondia menino diz para o seu pai eu falei quando chega a falar com o outro como se não estivesse presente é quando chegou no último nível do azedume do relacionamento Marta está indignada gente você imagina receber Jesus em casa que tipo de refeição você daria como que você receberia Jesus eu lembro quando eu era ainda recém casado minha esposa fazia faculdade de manhã tinha horário de almoço apertado trabalhava à tarde e à noite ainda me ajudava nas coisas do ministério um dia eu consegui chegar em casa um pouquinho antes falei vou adiantar o almoço eu tenho que ajudar essa mulher que se sacrifica tanto por mim tinha começado a tentar fazer algo telefone toca na época do finado telefone fixo que nós não temos mais minha mulher estava me ligando finado o orelhão telefone público que hoje não tem mais que as ligações ia cobrar alguns de nós tem até pavor se ouvir a música ainda hoje eu atendo o telefone já imaginei que era ela chamando a rua ela falou olha não consegui sair no horário atrasar um pouquinho o horário de almoço já apertado vai ficar menor ainda me deu uma suspeita talvez se eu tivesse chegado em casa antes de mim se eu puder ir tirando algumas coisas da geladeira falei pode parar porque ela ia só pedir que eu ajudasse ela eu falei pode parar hoje eu decidi quem faz o almoço eu minha mulher do outro lado do telefone falou uau e qual é o menu como se estivesse falando com o masterchef e eu entrando no mundo de doida dela falou daquele jeito como se eu fosse bom cozinheiro falei o menu de hoje será massa com peixe ela uau e desligou quando ela desligou me deu desespero por quê? não tinha como ligar de volta nós não estamos falando de celular gente não tinha celular ela ligou do orelhão a cobrar que não adianta mas eu tentar retornar porque eu também não tenho número não sei da onde e agora ela vai vir com a cabeça assim imaginando o que era o peixe com massa eu tinha tirado um miojo que era massa e o peixe e o peixe era uma lata de sardinha e eu fui começar a brincadeira não deu tempo pra terminar gente imagina a agonia que eu fiquei até essa mulher chegar Jesus me ajuda era pra ser uma brincadeira eu não posso criar essa decepção essa mulher guerreira aí me deu uma ideia assim pra amenizar as coisas peguei um resto de mussarela que eu achei na geladeira cobri o prato deu uma esquentadinha pra derreter e esconder escrevi com ketchup em cima amo você eu lembro até hoje ela chegando olhando ah aí já deu a quebrada mas daqui a pouco ela curiosa ela queria saber o que tinha de baixo do queijo eu lembro que ela veio com um gafo e levantou o queijo que derretido já tinha voltado a ficar firminho ela levantou e quando ela viu o miojo e a sardinha ela falou massa com peixe eu falei vai dizer que miojo não é massa e que sardinha não é peixe eu sei que nós rimos muito e pela bondade de Deus eu me safei mas por que eu estou falando isso? se eu fosse receber Jesus em casa eu nunca que eu ia fazer esse tipo de massa com peixe você imagina tem que ser tratado com honra gente hospitalidade não era algo só cultural era ordem bíblica e Jesus não chegava sozinho com ele vinha uma tropa junto você tenta imaginar o trabalho que dava agora enquanto Marta está ralando na intenção de tratar Jesus Maria irmã que era parte da mão de obra está sentada ouvindo mestre eu imagino que para Marta chegar no nível que chegou de falar de Maria como se não tivesse presente ela deve ter passado antes por trás de Jesus me ajudar imagina a Maria olhando para o lado até ela perder a linha e ela vai buscar ajuda de Jesus achando que Jesus vai ficar do lado dela o senhor diz a minha irmã tipo eu não consigo talvez ela te ouça aí Jesus responde Marta, Marta os sete vezes na bíblia você vai achar Deus chamando alguém pelo nome duas vezes seguida em todas as sete o que vem na sequência é uma crise eu acho que se Marta já tiver essa revelação bíblica já ia gelar espinhas só de ouvir Marta é nesse momento que o senhor diz você está ocupada algumas traduções escolheram por distraída a palavra usada no original grego peripal significa separar afastar distrair entrar no estado de estresse mental estar distraído estar super ocupado ou bem atarefado é tanto um volume de trabalho como envolve distração o senhor diz você está distraída com muitas coisas mas é disso uma só é necessário agora preste atenção tem uns crentes pagando uma fortuna para uns coaches dizer para eles o que é importante e o que não é eu não estou falando contra localize suas prioridades seus valores mesmo que você tem que investir nisso não estou falando contra o que eu não entendo é pagar uma fortuna para um coach dizer o que é importante e não ouvir o que Jesus para no mínimo rebaixando nosso senhor chamar de o maior de todos os coaches está entregando de graça ele está dizendo no final das contas ou como dizia a geração de meus pais no frigir dos ovos nunca entendi porque falavam isso se alguém puder me explicar eu agradeço no frigir dos ovos no final das contas ele diz uma só coisa é necessário o que é essa uma só coisa é a razão pela qual eu vou ser existindo Jesus diz Marta mesmo que você tenha intenção de me agradar no final das contas uma coisa é o que realmente importa é o que mais importante ou seja em comparação com isso nada mais deveria importar e aí ele diz Maria escolheu a boa parte e quando Jesus diz essa não lhe será tirada ele está dizendo é ruim que você vai usar minha autoridade para tirar sua irmã da melhor parte que você é quem tinha que ter escolhido isso tem que levar eu e você a pensar e acredite eu sou do time de Marta eu entendo ela eu sou do time dos imperativos penso numa coisa assim que me dá tédio é ficar parada não fazer nada e muitas vezes no ritmo de trabalho para Deus ele já me diz ei eu quero você comigo e não usando a desculpa que está trabalhando para mim para ficar longe de mim dá para entender a diferença? uma só coisa é necessária essa uma coisa ela vai aparecendo ao longo das escrituras só em 27,4 Davi diz uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei que eu possa habitar no seu santuário contemplar a sua formosura todos os dias da minha vida o cara como rei podia ter o que quisesse na terra com Deus tinha crédito a ponto de até quando foi confrontado por um pecado Deus ter dito e se fosse pouco eu teria dado mais mas ele diz para Deus se tiver que pedir uma coisa só eu quero morar no teu santuário eu quero estudar e admirar você Deus quando Paulo escreve falando de algo que é tão mais importante que o resto perdeu essa importância ele está falando dessa uma coisa o que é essa uma coisa? é o lugar de importância que nosso Senhor precisa ter na mim na sua vida quem está entendendo de gamé? se você recebe essa palavra diga eu recebo em nome de Jesus queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando eu sei que a Bíblia fala de autoexame ele é bíblico e é importante nascer do Senhor Paulo diz examine esse homem a si mesmo mas eu gosto de brincar e fazer um trocadilho e dizer que melhor que autoexame é o exame do alto é quando a semelhança do salmista eu e você podemos dizer sonda meu Deus e conhece o meu coração Deus tem a capacidade de expor coisas que eu e você não enxergamos eu gostaria que hoje você pudesse tanto fazer uso do autoexame como do exame do alto e rever em primeiro lugar a motivação da sua busca talvez até se você tem buscado e muitos de nós às vezes não temos nos dedicado praticamente quase nada a isso mas até daquele time que já é proporcional estatisticamente falando menor nós ainda temos aqueles que a motivação da busca está errada estão valorizando a performance e não a pessoa de Cristo depois de avaliar a motivação eu creio que a gente precisa questionar o nível de importância que de fato nós temos dado ao nosso Senhor em terceiro e último lugar avaliar de uma forma honesta e sincero o quanto a gente tem se deixado enredar por distrações eu repito diferente do pecado as distrações não são necessariamente coisas ilícitas às vezes são coisas ilícitas mas que ocuparam um lugar de importância que não é justificado eu vi muito crente antes da pandemia dizendo que só não orava não lia mais a Bíblia que não tinha tempo mas depois eram os caras aqui em casa estavam dizendo estou morrendo de tédio mas continuavam não lendo a Bíblia nem orando na verdade quando algo é importante para você você vai poder mensurar ou expor isso pelo nível de sacrifício que isso te leva eu vou repetir o que eu falei no início eu não estou falando contra a performance às vezes nós saímos de um extremo e vamos para o outro quando Deus me mostrou que o meu coração estava mais preocupado em bater recorde do que buscá-lo eu depois daquele dia eu fiquei 10 anos sem fazer nenhum jejum prolongado porque de alguma forma eu classifiquei que errado era a busca hoje disciplina 10 anos depois eu estava pregando na nossa igreja sobre esse assunto eu quase não tinha falado desse assunto em 10 anos o Espírito Santo falou comigo chegou a hora de você falar sobre esse assunto comece a pregar na sua igreja escreva um livro a respeito disso eu estava pregando na nossa igreja enquanto falava para o nosso povo eu falei olha aquela reunião aconteceu naquela sala que hoje o Ministério Infantil usa que era a nossa reunião enquanto estava apontando talvez porque eu estava no ambiente eu tive uma espécie de flashback eu revivi aquele momento foi tão intenso na minha mente que a lembrança daquilo me emocionou daquela reunião quando Deus me falou essas coisas enquanto eu estou lembrando disso e contando para o pessoal o Espírito Santo falou comigo o que produziu o resultado que você teve naquela reunião foi o jejum eu levei um susto eu falei achei que aquele jejum não tinha valido nada o Senhor me disse quando eu corrigi a sua motivação eu não estava dizendo que jejuar era errado apenas você deveria ter feito com a motivação certa e na hora que eu entendi isso eu não consigo te explicar eu entendi Deus me dizendo estou te chamando para um outro jejum com a motivação correta naquele ano eu fiz 40 dias de jejum na água não porque eu queria bater recorde mas porque tudo dentro de mim queimava com a consciência não existe nada e nem ninguém mais importante do que ele sabe quando você entra nesse lugar de consciência a performance pode ser um efeito colateral inevitável o que nós não podemos é deixar que a performance que já não está na vida de todo cliente mas quando aparece que ela seja um substituto que leve a nos orgulhar de nada eu gostaria que você falasse com Deus por um instante eu sei que ele tem falado ao seu coração que você pudesse oferecer a ele algum nível de resposta enquanto você faz a sua oração vou fazer a minha por você você não precisa necessariamente me ouvir mas eu quero que você fale com Deus do seu jeito da sua maneira não só você que está aqui nessa reunião presencial você que nos acompanha pela internet ao vivo posteriormente assistindo a mensagem gravada eu quero que você ore nesse momento em que estiver nos acompanhando eu creio que Deus vai fazer algo no seu coração também Espírito Santo se o Senhor não vivificar essa palavra terá sido só um discurso só uma palestra e nós precisamos de mais do que isso nós te agradecemos o teu intenso inexplicável amor por nós recebemos a tua palavra não como uma cobrança de um Deus exigente mas lemos a declaração de amor e de importância que o Senhor nos dá quando nos comunica que não assistirá de forma passiva a gente se distanciando ou esfriando quando o Senhor nos comunica que vai lutar por esse relacionamento e para extrair o melhor de nós nessa relação nós somos gratos Senhor porque muitas vezes a semelhança do meu filho quando criança estamos tão entretidos com as nossas distrações e perdemos a consciência de quem nos abençoou de quem nos presenteou e por que e acabamos respondendo com tanta ingratidão mas o Senhor nos trata como gente imatura que tem oportunidade de crescer e segue lutando por cada um de nós ensinando ministrando exortando chamando a nossa atenção e nós te agradecemos por essa oportunidade hoje eu sei ó Deus que nesse período de final de ano quando culturalmente aparamos para fazer um balanço quando estabelecemos resoluções para o próximo ano eu sei ó Deus que esse é um momento estratégico de revermos e decidirmos algumas coisas e eu oro que o Senhor use isso também nós queremos chegar a esse lugar onde nada absolutamente nada seja tão importante quanto o Senhor é nós nos arrependemos Senhor pelas vezes onde temos diluído de alguma forma essa importância ao nos distrairmos e dar demasiada importância a outras coisas mesmo que não sejam ilícitas em si mesmo que algumas delas sejam até dádivas do Senhor na nossa vida e nós queremos permitir que haja ordem nesse nosso mundo e na disposição de corresponder com o Senhor nós queremos viver aquela uma só coisa que realmente importa nós queremos a semelhança de Maria sentar aos seus pés a pôr de perder a noção do resto e do que acontece à nossa volta nós queremos mergulhar no lugar tão profundo nas tuas águas que nada absolutamente nada seja mais tão importante ou desejável como o Senhor te agradecemos pelo teu amor insistente lutando para nos levar a esse lugar oramos por uma liberação divina hoje oramos ó Deus por mais do que palavras que mexam com a nossa mente oramos pelo toque do teu espírito que incendeie o coração e a alma que nos leve a uma resposta diferenciada a ti o Senhor prometeu por meio de amós eis que vem dias diz o Senhor em que enviarei fome sobre a terra não fome de pão nem sede de água mas de ouvir as palavras do Senhor eu oro que haja despertamento eu oro que haja fome eu oro que os nossos olhos se abram eu oro que o nosso coração ó Deus tenha saudade daquilo que é o propósito da criação a comunhão a intimidade e que possamos atender a tua voz e o teu chamado eu oro que aquilo que o Senhor está falando e fazendo não termine com o final desse culto mas que o Senhor continue agindo em nós pelo teu espírito em nome de Jesus eu oro que cada um dos meus irmãos irmãos nesse lugar e os que nos acompanham pela transmissão entendam o Senhor não veio trazer culpa ou condenação mas apenas nos chamaram a um lugar de liberdade a um lugar de intimidade a um lugar de profundidade e nós declaramos que não permitiremos culpa ou condenação nos colocamos debaixo do sangue de Jesus nos arrependemos decidimos recomeçar e sairemos desse lugar de cabeça erguida dizendo obrigado do Senhor por mais uma oportunidade para te buscar e que haja graça para correspondermos e interagimos contigo nós oramos em nome de Jesus em nome de Jesus olhe para cá só mais um instante passou o Senhor disse que Deus falou essas coisas com o Senhor em 2008 então já se passaram pelo menos 13 anos falei é está indo para 14 alguém me perguntou esses dias o Senhor escreveu um livro 10 anos depois porque finalmente tinha chegado lá é ruim que eu cheguei lá falei para a pessoa eu estou dizendo que nem Paulo no mesmo Filipenses 3 nós lembramos pouquinho à frente ele vai dizer não que eu já haja alcançado em outras palavras não que eu tenha chegado lá mas ele diz mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim eu prossigo para o alvo sabe Paulo está dizendo eu cheguei lá gente mas também não estou onde estava eu estou cada vez mais perto onde deveria estar e um de nós vive crescimento ou transformação instantânea ela é progressiva mas o que nós não podemos é ficar parados quando Paulo fala das coisas que andam para trás não são as coisas que estão em movimento quem está em movimento é ele ele diz eu estou avançando eu prossigo é por isso que as coisas ficam e o que eu e você precisamos é avançar então não quando escrevi o livro em 2018 não tinha chegado lá hoje quase 4 anos depois ainda não cheguei lá mas também não estou onde estava e à medida que sigo crescendo e cultivando esse lugar de comunhão de importância com Deus é algo tão extraordinário e a minha oração a Deus é que ainda que você saia daqui ciente de que não arruma tudo da noite para o dia você saia com uma certeza quando tomamos decisões de baixo entendimento divino e recebendo os recursos dele nós podemos seguir crescendo e a minha oração é que o que você ouviu te ajude não só aqui e agora mas que à medida que você medita e reflete nisso depois você possa ser encorajado por isso também amém se você tiver se você tiver condições nós temos esses dois livros que tratam do assunto de todo o coração e eu até que nada mais importe fica aí meu encorajamento para que você adquira e alguém tem que tirar esse microfone de mim e isso é prensa no não Amém.